Ica Pezente da Serra, 146 anos Muito obrigado, GCM de Paraní Obrigado, Manesto Avisamos também que as forças de segurança das viaturas indígenas Elas estarão expostas ao lado da matriz Então, ao final do desfile, você pode fazer uma fotografia Vai fazer uma regente legal neste momento Então as viaturas ficarão ao lado da matriz Espostas para uma fotografia para dar uma real aulas Desenvolve tudo na casa Acesse o movimento social com o desenvolvimento social. Desenvolvimento social e razões do trabalho. Os encontros do SCFV, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, são situações de convivência para ativados e fazeres que constituem algumas alternativas. A direção e esses encontros são espaços para promover processos de valorização, escuta, produção coletiva, exercícios de escolhas, tomadas de decisão sobre a própria vida e de segurança, diálogos, reenhecimento de limites e possibilidades das situações vividas, experiência de escolha, decisão coletiva, atrevisado e ensino de forma igualitária, reconhecimento em nomeação das emoções, participações vividas e reconhecimento e admiração da diferença. Sendo assim, os encontros do SCFV devem criar oportunidades para que os olhos vivenciam as experiências nacionales. As oficinas, o SCFV, a realização de atividades de escola.